De repente foi um desespero tremendo. Uma moradora da zona rural de Salto de Pirapora se assustou enquanto filmava uma queimada e uma vegetação perto da casa dela. Deixa eu ver detalhes ao vivo com o repórter Esdras Pereira. Como é que conta pra gente essa história, Esdras? Boa tarde. Oi, Barazal. Muito boa tarde pra você, pra todo mundo que tá nos acompanhando. Eu falo ao vivo aqui do bairro Quintas de Pirapora 1, em Salto de Pirapora, área rural aqui da cidade. Então, só pra explicar pro pessoal de casa, a gente não conseguiu chegar até o local exato em que esse vídeo foi gravado por conta do nosso sinal de internet. Isso fica inviabilizado. Mas, pro pessoal conseguir entender, essa situação aconteceu na terça-feira, quase uma hora da tarde ali. E pra entender melhor, essa moradora aqui do bairro rural de Salto de Pirapora tava fazendo uma caminhada perto de uma plantação de eucaliptos. Vamos rodar o vídeo, então, pro pessoal conseguir compreender um pouco melhor? Gente, olha o incêndio aqui em Quintas. O eucalipto, eu acho que ali é Quintas 2. Tá vindo pra cá, gente. Muito rápido o fogo tá vindo. Misericórdia. Gente, o fogo, gente, tá vindo. Tá vindo. A gente tá correndo aqui. Mas o barulho tá muito forte, pessoal. Chama os bombeiros aí pra Quintas de Pirapora. Realmente uma situação que assusta, desespera, né? Quem tá fazendo uma caminhada, algo habitual do dia a dia, de repente se depara com uma situação dessa. E a gente chamou a autora, né? Quem gravou esse vídeo aqui pra bater um papo com a gente, pra contar um pouco de detalhes dessa história. É a Cristiane Pereira, moradora aqui do bairro Quintas de Pirapora 1, em Salto. Cristiane, que susto, né? Conta pra gente, você tava fazendo uma caminhada que é algo que tá parte do seu dia. De repente, esse fogo tava com chamas muito altas, né? Sim, o fogo, ele tava numa distância grande, né? E eu e meu marido entramos no meio do eucalipto pra ver de onde que tava o foco de incêndio. Só que começou a ventar muito naquele momento e as fagulhas, elas foram se espalhando muito rápido pelo eucalipto. Foi então aonde que logo, muito próximo da gente, nós vimos um foco de incêndio. E aquilo desesperou a gente, a gente saiu correndo com medo de fechar a entrada. Foi muito assustador. E essa situação, você que mora aqui no bairro há algum tempo, já tem sido comum? A gente percebe que o tempo tá bastante seco. O pessoal, de repente, é bituca de cigarro, é uma fagulha realmente que causa um transtorno desse. Infelizmente, tem sido algo que todo dia tá acontecendo. Ontem mesmo, durante a noite, começou um incêndio muito forte aqui na estrada, né? Na rodovia Francisco José Ayubi, que incomodou muita gente, causou falta de energia, ficamos sem internet. Tá sendo muito curriqueiro. Muito obrigado, então, a Cristiane Pereira, por atender a nossa equipe aqui em Salto de Pirapora. Barazal, é importante a gente conscientizar o pessoal, né? A gente teve incêndio em São Paulo, ali no Parque do Juqueria, essa semana, no Pico do Jaraguá. Serra do Japi, em chamas há quase sete dias. É uma situação que a gente precisa controlar. É questão de sobrevivência humana. Então, o pessoal precisa ter um pouco mais de racionalidade em relação ao meio ambiente. Caso contrário, a gente morre junto com a natureza. É, e precisa ficar longe, né, da vegetação que tá com fogo. Por quê? É como essa senhora falou, é muito perigoso. Você entra na mata, tá perto do fogo. Às vezes você vai querer dar uma olhada, sei lá, ou até tentar apagar. O que acontece? É mato. De repente, o fogo tá correndo por outro lado. Na hora que você vira, você tá preso ali dentro. Então, é assim, é preciso realmente manter a distância, chamar o corpo de bombeiro. Obrigado, Esdras. Ao vivo aí de Salto de Ipirapora. Obrigado pela informação.